Inaugurou no Iguatemi, Rio Preto, um bar diferente de tudo que você já viu, é o Brindiamo Wine Bar. Ele tem uma máquina de vinhos que você pode escolher de várias garrafas, qual deles você quer experimentar. Sensacional! Dê uma olhada na cobertura da inauguração. Hoje inaugura oficialmente o Brindiamo Wine Bar aqui no Iguatemi, Rio Preto. Eu estou ao lado da Carla e do Léo, uma ideia sensacional do dia que eu fiquei sabendo. Você lembra do dia que eu te encontrei aqui, que você estava fechando o contrato? Aquela ideia sensacional que a gente ama, a gente aplaude e, claro, vai ser um sucesso, Léo, Carla. Como você bem disse, é algo inovador, uma proposta muito popular na Europa e na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. E agora chegando na América do Sul. Graças a Deus, e eu digo graças a Deus, porque ele nos possibilitou viajar e conhecer países ao redor do mundo. E que muitas vezes não ficou só no lazer. A Carla despertou em mim o interesse pelo vinho e todas as viagens que a gente faz, a gente dispara um olhar para a gastronomia, um olhar para os vinhos, um olhar para a cultura local. E foi daí, em uma dessas viagens, que nós percebemos uma tendência, um conceito do autoatendimento, um conceito do porcionamento de taças, para democratizar o vinho. O Brasil ainda existe uma mística de que vinho só é elite que bebe, vinho só os rótulos caríssimos que são bons, quando na verdade não tem nada a ver. Existem vinhos acessíveis, existem petiscos que harmonizam com esses vinhos, de fácil acesso. Então, brindiamo Wine Bar, um lugar para celebrar. Veio com essa proposta através de mim e da Carla, para propagar em formato de franquias para o Brasil e para o mundo. Eu já sabia que ele ia fazer um monte de franquia. Mas, Carla, vamos então explicar para o meu público o que acontece. É uma máquina, uma machine, wine machine, que as pessoas podem escolher entre vários rótulos e experimentar na taça, um pouquinho, experimentar um, experimentar outro. Elas podem se introduzir ao mundo do vinho, ou quem já conhece, porque tem vinhos aqui maravilhosos, vim aqui simplesmente aproveitar uma tarde gostosa. Vamos contar, Carla? Vamos. Bom, a brindiamo tem como objetivo o que está mais na tendência hoje em dia, que é a experiência. Seja ela gastronômica, seja ela de bebida. Então, aqui na brindiamo o objetivo é você conseguir degustar vários rótulos de vinho num único momento, você conhecer diversos países, pagando pouco, porque a gente tem vinhos acessíveis a partir de 10 reais. Então, não é só para vinhos caros, como disse o Léo, tem vinhos mais baratos, porque hoje em dia o vinho não é custo, o vinho é gosto. Então, aqui a gente tenta atingir a todo mundo. A brindiamo vem com um conceito de confrarias, de encontros, dentro de um shopping, que hoje em dia é um renomado shopping de Rio Preto. Então, estava faltando também um quiosque aí de alto nível, trazendo uma máquina de última tecnologia. Se você ainda não se introduziu ao mundo do vinho, o Léo vai me corrigir se eu estiver errada. Você vem aqui e você começa a aprender. Mas se você já é expert, você pode, quem sabe, provar aquela garrafa que não cabe no teu bolso, mas uma taça cabe. Uma taça de um vinho com 18 meses de barrica, de uma safra mais antiga, é um vinho mais encorpado, com intensidades mais altas. E o facinho também, para as pessoas que estão iniciando, como você bem disse, é um vinho fácil, um vinho aromático, um vinho que não vai amarrar a boca, como muitas das pessoas falam. Então, nós sempre teremos um rosé, um branco e quatro tintos de variadas intensidades. Agora eu vou te fazer uma pergunta super curiosa, uma pergunta minha. Por exemplo, eu tenho uma confraria e eu quero experimentar um vinho tal, que custa mil reais, que a minha sete amigas maravilhosas bebedoras de vinhos. Sem problema. Existe a possibilidade da Wine Emotion, exatamente essa, fazer um circuito através dos vinhos. Você vai subindo de intensidade até chegar no blend, até chegar num vinho mais nobre, num vinho mais encorpado. Então, esse circuito, na confraria, vai possibilitar a pessoa tomar um vinho de custo-benefício, mas também provar, por que não, um vinho de uma safra renomada. Que, às vezes, a pessoa evita de tomar, porque, primeiro, a garrafa é muito, muito, muito cara. Segundo, três dias na geladeira estragou o vinho. Eu não sei se eu gosto desse vinho. Como que eu vou me arriscar? Na Brindiam Wine Bar, local para celebrar, você celebra com seus amigos e degusta em pequenas quantidades, pagando pouco e sorrindo muito. Mas, Carla, nós começamos aqui com vinhos da velha Europa, de Portugal, da Espanha, perspectiva de trazer um... Tem champanhe também, né? De trazer vinhos mais novos, né? Tem. Nós iniciamos a carta com o Velho Mundo, porque é uma coisa mais tradicional em Rio Preto, que ainda está se introduzindo no mundo dos vinhos, mas a nossa carta, ela é rotativa, então vai disponibilizar uma novidade toda semana, a cada 15 dias, então a pessoa, toda vez que ela passar, vai ter um rótulo diferente. E aí, sim, partindo para o Novo Mundo, que é a Austrália, a África do Sul, então eles vão conseguir também degustar vinhos que estão aí em tendência do Novo Mundo, que também estão se introduzindo ao mundo dos vinhos. Poder aí atingir também um público que sabe de vinho ou que gosta de vinho, aí novidades que às vezes você só encontra fora e você agora vai passar a encontrar em Rio Preto, aqui na Brindiano. E não é só vinho, né? Você pode harmonizar com umas coisinhas maravilhosas que lá da Santa Madonna, que vai estar fornecendo para vocês, que são divinos. Fantástica, perfeito. A Santa Madonna é um grande parceiro nosso, junto com a Mari Rio, os dois parceiros de credibilidade, que zelam pela qualidade dos produtos, pelo custo-benefício. No caso do Aurélio da Mona Lisa da Santa Madonna, queijo brie, gruyé, crostata, o famoso queijo de cabra, a burrata, que é fantástica, com molho pesto e azeite, dentre alguns grãos, enfim, uma variedade de petiscos em pouca quantidade, justamente para harmonizar e aguçar a vontade de provar vários vinhos. Então, a gente está falando para um pessoal que quer provar vinho, mas para um pessoal que também, quiçá, né, Léo? Montar lá um quiosque na cidade. Perfeito. A nossa linha de expansão vai seguir inicialmente em shoppings de grande circulação, teatros, aeroportos, clube de poker, clubes de golfe. Então, é uma infinidade de possibilidades que o Wine Motion, junto com o Abrindiamo, pode entrar. É fantástico. As franquias, acreditamos nós que mais para o final do ano, já começam os cadastros de reserva, e a gente vai espalhar para o Brasil e para a América do Sul, se Deus quiser. Bom, gente, Iguatemi, Rio Preto, piso superior, aqui ao lado da Figueira, né? Gente, a Figueira. Sensacional. Vem aqui degustar, vem aqui experimentar seis vinhos de uma vez só, né? Circuito, seis rótulos diferentes e lugar como o nosso slogan, Brindiamo Wine Bar, um local para celebrar. Música E quem fornece os vinhos aqui do Brindiamo Wine Bar é a Maril e eu estou aqui com o sommelier Camilo Cunha, que é quem escolheu cada um dos rótulos e com muito carinho, né? Muito carinho. Exatamente. Esse projeto começou em abril, né? E a gente foi para o Chile, foi para a Argentina, a Maril já tinha expertise de importação para iniciar esse portfólio, né? Importação direta, trazendo o melhor dos vinhos sul-americanos para São José do Rio Preto, né? Você diria para mim, Camilo, então que aqui é um bom lugar para você começar a aprender e também para aquele que já conhece. Claro, claro que sim. Quem toma vinho, eu costumo dizer que é curioso, né? Então são rótulos novos, são rótulos que nunca vieram para o Brasil, então venha conhecer esses rótulos aqui no Brindiamo com uma dose de 50 ml, de 100 ml, 150 ml. Venha conhecer o Brindiamo, venha conhecer os vinhos da Maririo. Vinho é tudo de bom. Música E as coisinhas gostosas aqui do Brindiamo Wine Bar no Iguatemi Rio Preto são do Santa Madonna. Olha que delícia, Monalisa e Aurélio. Que delícia, né, Monalisa? A gente está muito feliz, um projeto inovador para São José do Rio Preto, né? E com essa parceria que a gente sabe que vai ser de sucesso. O que tem aqui para a gente degustar, Aurélio? Malu, além dos espumantes que também são nossos do Santa Madonna, os espumantes também são nossos, né? A gente fez uma carta de gastronomia rápida, né? Tudo frio, mas assim, tudo de muito bom gosto. Burratas, patês, frutas secas, queijos, ou seja, coisas práticas para você sentar aqui, às vezes fazer uma pequena reunião, fazer uma pequena reunião como o Léo fala, né? Estacionamento de marido, isso é uma dica boa. Deixa as mulheres com o cartão na mão fazendo compra e os maridos ficam aqui tomando vinho. Bom, vem para cá e vem experimentar, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí